Eu só tô aqui fazendo o banheiro e vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui. Olha, essa camisa de flamengo, ela tá 9,99. Olha que linda! Xadrezão da marca Jackson Gelfand. Vocês estão indo pro banheiro agora? Não, 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 não. Derrachado. Flamengo de prato. Flamengo de prato. Orgânico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que vem. Flamengo de prato. Flamengo de prato. Flamengo de prato. Ah, essa já tinha. Ah, essa já tinha. Espera aí. Essa aqui tinha de milhares. Flamengo de prato. Tá, com desearamento. Flamengo de prato. Olha a dica da Mia Albus aqui que você coloca. Debaixo aqui tem um sobretudo de 5 superfícies, que é de 1mm. E o Features. Essa está mais cara, R$ 42,99. Acho que é de 1mm. Agora o controle está, só entra aqui que a gente vê o cartão do curso. Se você não tiver, você não entra. O próximo é 12 minutos. Olha só a dica. Olha só a dica. Olha a dica. E a dica. A dica. A dica é assim, alto, profundável. A dica é de chão. Tchau.